e fala pessoal beleza beleza tudo bem com vocês pessoal tô passando aqui só para agradecer e dizer que tem muito muito tempo que eu não conseguiria comprar dois sacos de ração uma loja ali ó e essa já tá aberta que eu tô vindo cedinho cedinho tem outras que já estão fechado mas eu sempre pego ali que é o meu caminho é bem mais rápido né e tem muito tempo que eu não conseguiria comprar dois sacos de ração de 23 kg e uma vez só né isso só aconteceu e tá acontecendo comigo e com meus bichinhos graças a minha amiga tânia souza muito obrigado tânia souza obrigado mesmo gratidão por proporcionar isso aqui e ajudar de Deus Deus multiplique multiplique suas finanças muitos e muitos e muitas e muitas vezes né obrigado por esse seu gesto por tudo e você tem feito com esses animais que nascimento construção cuida né é você sincero eu falei aí tem muito tempo que eu não consigo comprar mais dois sacos de ração né porque quem tá chegando no canal agora pela primeira vez é nascimento gosta de animal e a gente compra do nosso próprio bolso nosso próprio recurso das nossas próprias diarinha né que eu sou um empreendedor né sou um diarista eu trabalho hoje aqui trabalhar amanhã com lá me pagou tô trabalhando né trabalho cinco dias na semana né e desses cinco dias quando eu trabalho a semana completa toda semana eu tiro e compro um saquinho de alimento para meus bichinhos né e Tainá Souza viu aí a minha situação minha correria né e sensibilizou e quis me ajudar e tá me ajudando é inscrito no canal sempre ver todos os vídeos né e ajuda a gente né e ela nos proporcionou isso aqui realmente falar a verdade tem que ser que eu acredito ela me tirou do sufoco literalmente ela me tirou porque minha situação não tava bem não é que eu esteja me lamentando mas eu já deixei muitas vezes de comprar outra coisa minha pessoal meu a minha família mas não deixar de levar o alimento para esses bichinhos né porque não sabe nem nada são ingênios né e ela fez isso por nascimento viu gratidão minha amiga daqui a pouco quando eu chegar na obra eu mostro eu alimentando eu coloco mais um trechozinho alimentando nem sempre pessoal quando eu tô comprando ração essas coisas eu nunca mostro não só boto lá botando na vasilha no balde que nem tem muita gente que ver né porque não tem necessidade de mostrar o importante é estar alimentando né e aqui eu tô mostrando né porque foi minha amiga que ajudou que deu né e eu sei que ela confia em mim e sabe né que ela mandou para mim ajudar com esses alimentos né mas eu tô registrando aqui já existe outra vez e tô registrando hoje de novo e quando der eu vou estar registrando mostrando né e esse vídeo aqui vai para o canal oficial no outro canal também já tem outro vídeo também já tudo de hoje né e já peço a vocês aí que se inscreva compartilhe né como vocês sabem eu digo sempre eu nunca peço para os meus bichinhos né alguém que toque no coração que queira ajudar ajude né lembrando que eu gosto de ser realista né eles estão garantida aí numa média de três meses e eu fiz aí uma média graças a deus graças a minha amiga a Tânia Souza eles estão garantido com alimentação obrigado valeu eu volto já já mostrando para vocês e olha pessoal já cheguei na obra eu deixei um em casa lá para os outros trouxe o outro né olha olha só tá faltando que hora que não veio hoje oitenta negão oitenta negão vou alimentar eles aqui ó tá vendo uma vinha as vazias estão secas vou botar para eles agora e aí tá vendo aqui ó ó e aí é legal sem vergonha tem vergonha sem vergonha sem vergonha sem vergonha sem vergonha me deixou ao lado a lado é a rádela tá aqui ó já é preparada amarelinha aqui só que a alinha o negão suja não negão uma camisa nada pai não né cara negão suja não negão obrigado pai da Souza obrigado pai não é a felicidade que eles ficaram esperando já olha Eita Já fico Já fico esperando Deixa eu tirar ali E colocar Daqui a pouco eu volto Mais um pouquinho aí Pra vocês verem aí Amarelinho tá aqui Só esperando Mais brigo Esse amarelinho é danado Cadê o jacarezão? Olha Olha aí Ela vai comer um anguzinho Mas o angu que eu boto aí Ele fica de um dia pra outro Quando eu venho amanhã Ela já tem comida todinha já Ela gosta É angu misturado com ração Mortandela, com tudo Olha pessoal Cheguei na obra Manuela já tem Alimentado Aí Ele está ruim Quando eu cheguei aqui Eu não sabia Ela me mandou mensagem Dizendo que não precisava Eu vim aqui Hoje ela tinha trazido comida Mas só que eu vinha no meio Do caminho do trânsito E eu vi O meu celular tocar Mas eu não tinha como eu parar Porque eu vinha com o saco de ração Aí acabou aqui Eu já cheguei aqui Mas é bom que eu boto mais comida Pra eles aí Tá vendo aí Como é a luta Só está faltando um aqui Aqui a linha Olha o amarelinho Olha o amarelinho Vamos amarelinho Olha o amarelinho Olha o amarelinho E aí Olha o amarelinho